N, com que frequência você pensa no Império Romano? O tempo inteiro. Acredito que muitos pensam, e pensam principalmente, que o sucesso e a força do Império vinham da superioridade no campo de batalha, ou da excelência dos generais, ou ainda das vantagens tecnológicas dos seus armamentos. Então, o que explica o sucesso do Império? As prioridades táticas, os ideais marciais e os instintos belicosos eram todos subordinados aos objetivos políticos que garantiam o sucesso estratégico do Império. Acima de tudo, eles entenderam que a dimensão dominante do poder não era a física, mas sim o psicológico. Ou seja, a percepção que os outros tinham da força romana, ao invés do uso efetivo da força. Os romanos conquistaram o mundo helenístico com poucas batalhas e muita diplomacia coercitiva. Isso é o uso político da força militar.